Olá, amigo! Hoje vou explicar a você como configurar seu Facebook e receber em primeira mão todas as novidades da APAI. Veja como é fácil! O primeiro passo é entrar na página da APAI e clicar na aba Seguindo. Com isso, serão abertas algumas opções na sua tela e não esqueça de marcar a opção Ver Primeiro. Logo depois, você deverá clicar no símbolo que representa o lápis localizado na parte superior. Em seguida, clique em Notificações. Marque a opção Todas as publicações e clique em Concluir. Pronto! Agora você já pode visualizar todo o conteúdo da associação aqui no Facebook. Até a próxima! Tchau, tchau!